Boa noite, Katy Perry pega na bunda do Shawn Mendes em premiação A treta entre os fandoms depois do IHawk Best Fan Dustin Bieber na Austrália E existem boatos que a gravadora Epic faliu E essa onda de reações aos vídeos da Melanie Martinez Temos lambida do dia com a Lauren Temos também vídeo novo aí do John Landed com a Ariana Grande Para o filme A Bela e a Fera Essas e outras notícias agora no Jornal Nacional Oi, todo mundo! Gente, que loucura, que loucura O que aconteceu aí nesse final de semana? Como é que foi o final de semana de vocês? Eu quero ficar sabendo, então depois que vocês assistirem o vídeo Vocês comentem aí embaixo o quão foi o final de semana de vocês O meu foi aquele negócio, né? Sofrimento, paz e angústia Katy, rainha, eu já comentei sobre isso ontem No vídeo que eu fiz sobre o IHawk Mas assim, eu não posso deixar Eu tenho que falar aqui também no Jornal de hoje Katy representou as Men's Arms, né? Os Men's Arms Nós, fãs do Shawn Nós que amamos, que somos casados com o Shawn Só que ele não sabe ainda Katy representou Shawn estava dando uma entrevista aí pro pessoal Lá no IHawk E aí a Katy, você percebe, ó Ela tá olhando todo o tempo Entendeu? Pra ele ali Fica olhando, sacando E aí do nada ela vai e dá uma boa pegada Na raba do Shawn Eu ainda não vi um vídeo, assim Com outro ângulo dela pegando Mas aí ele vai e diz, né? Alguém pegou na minha bunda E eles olham pra trás E é a Katy Perry E eles falam Dão risada Quem vai reclamar? Não é verdade? Uma homona dessa, bicho Katy Perry pega na minha bunda Eu tiro minha roupa Pegue-me, minha querida Pode pegar o que você quiser E ó, gente A vontade de todos nós É sim Pegar na bunda do chão Mas caso um dia A gente tenha a sorte De estar lado a lado a ele Pede antes, tá? Não faz agora a Katy não Porque Katy Eles liberam Porque afinal de contas É Katy, né? Mas a gente, enfim Melos Mortais É melhor a gente pedir, viu? E hoje em dia É maravilhoso Fazer reações aí Aos clipes de Melanie Martinez Como assim, Luiz? O que é que está acontecendo? Bom Ontem eu vi Ontem não Anteontem eu vi Uma pessoa reclamando No Facebook Que agora é modinha Fazer vídeos da Melanie Que agora é modinha Todo mundo gosta da Melanie E tal Eu não quis falar nada Na postagem do tal Arroba Mas resolvi falar aqui Com vocês É o seguinte Depois que o Felipe Neto Fez uma reação aí A um clipe da Melanie Martinez Muitos outros youtubers Estão fazendo reações Aos clipes da Mel E há sim agora Um, sei lá Uma modinha disso E muitos fãs da Mel Estão reclamando Porque, enfim Estão meio que popularizando Eu nunca entendi isso direito, gente Porque é o seguinte Pra mim Quanto mais o artista Ou o ídolo For popular Mais chances tem De ele vir pro Brasil Mais chances tem De ele continuar Fazendo aquele trabalho Então mais chances A gente ter mais material dele Então eu nunca entendi isso De, ai, virou modinha Tá ficando chato Blá, blá, blá Eu nunca entendi muito isso Que bom que vira modinha Que bom que outras pessoas Conheçam a Mel A Mel é maravilhosa, gente Sabe? Super crítica É uma artista completa Que bom que as pessoas Comecem a conhecê-la Eu sei que fica Às vezes, né Parece ser chato Muitos youtubers Usando isso Pra ganhar visualizações E tal Mas enfim É aquela história Vamos fazer o que? Eu sei que aqui no canal Desde o início do canal Tem mais de um ano No canal Todos os vídeos da Mel Que foram lançados Enquanto o canal Estava ativo Eu fiz reações Eu fiz comentários Sobre o clipe Porque eu sempre gostei Da Mel Hoje já tô até Com medo que ela lance algum E eu lance uma reação As pessoas vão ficar dizendo Ah, mas você Tá seguindo a modinha Não tô seguindo a modinha Mas mesmo que eu estivesse seguindo Acho que a gente não deve ficar Julgando ninguém Nem falando mal de ninguém Porque é sim Uma forma De mostrar o trabalho dela É uma forma de divulgar O trabalho dela E ela só tem a ganhar com isso Então Vamos aquitar um pouco fácil, gente Deixa Eu que se fosse por mim Tinha até música dela na Globo Fazendo nas novelas Se fosse por mim tinha Porque eu quero que ela fique popular mesmo Quero que ela venha Fazer tour pelo Brasil inteiro Quero isso Falando em vir pro Brasil Justininho Maravilhoso Um homão da porra, né bicho Ele está vindo pro Brasil Mas assim Hoje, né Ele está na Austrália O negócio aí Quem tem dinheiro Sabe o que é isso, né Viajar países Eu como nunca saí do Brasil Malmente saí De um negócio chamado Salvador Fico na expectativa Fico aí Esperando a minha vez chegar Mas ele tá na Austrália Tá maravilhoso Falou com fãs Estavam lá Fazendo as caminhadas dele, né Cuidando aí do negócio De um corpo Coisa que também Eu não sei o que é Então assim Justininho foi muito carinhoso aí Para ter até uma foto Da menina aí com ele E é aquela história, né A gente vai caminhar Fazer qualquer coisa Quando vai, né E a gente não encontra Um malacabado Quer dizer A gente só encontra malacabado Na verdade Encontra aquele amigo desejado Aquele vizinho safado Enfim A gente só encontra gente Que não presta Mas as gringas não As gringas saem As gringas acham Justininho Acho o negócio de um chão Tô cansada de ver foto Das meninas Que às vezes tá saindo De uma academia Vê o chão Tira uma foto com ele Tá no mercado Ah, por acaso O chão está aqui Na fila Então assim É complicado Tem gente que nasceu Realmente pra sofrer Que no caso Somos nós, né E um babado Que tá rolando por aí É que a época, né A gravadora aí Das meninas Da Fifth Harmony Faliu Fechou Parece que A som só tá A Sony agora A Cycle Eu não entendi isso Muito direito não Sabe E aí tem gente Comemorando Dizendo que conseguimos Ah, fizemos vários Abastacinados Conseguimos E blá 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 Enfim Saber de fato Se aconteceu mesmo O negócio Ó, fechamos Entendeu? Agora é outra coisa A gente não sabe Muita gente não pedindo Pra falar sobre isso E tal Aquela história, gente Eu acho assim Onde as meninas Da Fifth Harmony Estiverem Vai ter contrato Vai ter termos Vão ter coisas Que elas vão precisar seguir Independente do lugar Que elas estejam Cabem a elas, né Sempre escolher O mais favorável Pra elas Mas assim Se fechou mesmo Se as meninas estão saindo Estão fazendo outra coisa Em outro lugar E tal Que seja melhor pra elas A gente tá aqui Pra realmente dar um apoio E no próximo bloco A gente vai ter o clipe Da Ariana Grande Com o John aí Cantando Beauty and the Beast A gente vai ter também A lambida do dia Com a Lauren E as tretas aí Que tão rolando Por causa do Best Fans Do iHot O Marjuan Vai mostrar pra gente aí Os gráficos De como é que tá O tempo Pra gente que é fã É rapidinho Depois dos nossos comerciais Humm Tá sentindo o cheiro Ah É uma pena Que você não consegue sentir Daí As linguiças calabresas Salsichon Elas são defumadas Naturalmente E o sabor Fica incomparável E o cheiro Também Quer ter uma linguiça Gostosa Igual essa daqui Então eu vou soprar Pra você Use a linguiça calabresa Salsichon As linguiças calabresas Salsichon São as únicas Vindas da safra Do Sr. Mendes Então experimente A linguiça calabresa Salsichon Na qualidade Ela vai te surpreender E gente Clipe novo Na Ari aí Da Ari Com o John Langer Com aquela música Beauty and the Beast Música maravilhosa Do filme A Bela e a Fera O clipe tá lindo A voz da Ari Tá linda Eu ouvi a música Bem antes Que ela já tinha saído A música Há um tempo atrás Gostei bastante Muita gente reclamou Porque a Ari Não usou Toda aquela potência Vocal dela Sabe Não fez aquelas Cora maravilhosas Que ela sempre faz Eu também achei Um pouco intimista Mas eu acho Que tá legal Eu não acho Que tá ruim não E com certeza Com as cenas do filme Principalmente No filme Quando a gente estiver assistindo Estiver tocando aí Minha filha Vai ser Certo chorar E na mumbina Do dia de hoje A gente vai pra Lauren Gente Lauren descobriu o Instagram Quer dizer Descobriu o Instagram Com fotos dela Pessoais De amigos Porque até então Os tempos Lauren sempre posta aí Fotos Apenas De protestos De coisas que eu não entendo Mais curto Mais curto Porque gosto dela Vamos tirar um tempinho Pega seu celular Imunda Ah Luiz Meu celular Tá todo cagado Que eu boto ele Em lugares impróprios Pega Imunda Pega Limpa Entendeu Passa o negócio de um álcool Para lambeir Para lambeir essa tela maravilhosa Porque a Lauren Tá merecendo Merecendo Ó gente Teve tanta gente hoje Que eu pensei em colocar Nessa lambeira do dia Mas não teve como Tinha que ser Lauren Porque Meu Deus do céu Minha Nossa Senhora Do Perpetuo Socorro A gravidez indesejada A gravidez indesejada Eu vou até tomar um negócio De uma água Porque minha filha Eu fiquei com calor E agora vamos com o nosso Menino do Tempo Para saber como é que está O tempo entre os fandoms Como é que está o tempo Entre os fãs Como é que está o coração De todo mundo Mas vão Boa noite Me conte Mas vão Como é que está o tempo Hoje Boa noite Fátima Quer dizer Boa noite Luiz E olha Realmente Hoje o tempo não está bom E não é para nenhum ídolo São para os fãs A gente pode ver aqui no mapa Como o céu está carregado De nuvens E tempestades Em copo d'água Tudo isso porque ontem As meninas da Fifth Harmony Ganharam o prêmio The Best Fans No iHeart Essa premiação Que aconteceu ontem E cada fandom Está defendendo o seu Dizendo que voltou Mais do que os Harmonizers Já os Harmonizers Estão dizendo que Voltaram muito E perderam até alguns dedos De tanto voltarem Em resumo Nesse balaio doido Aqui que a gente vê No mapa Lovates atacam Harmonizers Harmonizers atacam Lovates Que atacam Indus Armors Que atacam Selenators Beliebers E fica um bolo doido E é sempre bom lembrar Que enquanto aqui no Brasil A gente está com esse mapa aqui Bem conturbado Entre os fandoms Os ídolos Tanto as meninas da Fifth Harmony Quanto o Shawn Mendes Justin e Selena Estão maravilhosos aqui Em algumas ilhas Em alguns lugares maravilhosos Chiques que nunca poderemos ir Não é verdade Enquanto estamos brigando aí Por essas coisas Sem falar que enquanto Está todo mundo Perdendo o foco E brigando Desnecessariamente Outras votações Estão acontecendo E o prazo está acabando O kit de estresse está acabando E outras votações Estão acontecendo E o prazo está acabando Depois não adianta Reclamar e dizer Que votou mais Que o amiguinho Luiz Obrigado mais voão E gente Realmente Eu até comentei isso No vídeo que eu fiz Sobre o iHot Ontem também Para quem não sabe Teve plantão sapatão Deu falando só das meninas No iHot Para quem estava com saudade Para quem achava Que o plantão sapatão Estava morto Se ferrou Está vivíssimo E tem plantão sapatão novo Então depois que você assistisse aqui Você corre para o plantão sapatão Mas eu falei sobre isso Ontem também Eu acho que Essas coisas de premiações E votação Que os fãs Votam São bem complicadas Todo mundo se empenha Todo mundo tenta Sabe Fazer de tudo para ganhar E aí sempre que um ganha Os outros ficam falando E gera muito mimimi Na internet Bom gente O Jornal Nacional Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E ó Demi está com um recadinho aí para vocês Será que vocês vão negar Esse recadinho aí da Demi? Esse pedido da Demi? Se inscreve no canal A gente está faltando aí 2 mil inscritos Para a gente chegar Aos 100 mil inscritos Então Estamos bem pertinho Então se você não é inscrito E gosta dos vídeos Se inscreve aí Para ajudar A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou E aí Obrigado.